A minha mamãe trouxe-me quatro bonecas de diferentes partes do mundo Sophie, Emma, Lucy e Mia Oh não! O Big Ben está maluco! Estamos à espera do Kim! Vamos de viagem! Juntamos para viajar e ajudar por todo o planeta Só assim é que a nossa magia funciona Por isso somos... Astrótis! Queria muito voltar e continuar a brincar com vocês Astrótis! Astrótis!